Tudo bem? Tudo bem? Ai gente, que bom que vocês vieram. Bom eu estar aqui. Essa pandemia me revelou muitas coisas. Essa pandemia me provou que eu era uma criança feia. Porque em uma das conversas que eu tive com a minha mãe ela falou, Tiago, quando você era pequeno uma das coisas que as pessoas mais elogiavam era assim, falava, nossa, ele tem os cílios lindos. Você tem noção de um tamanho do scanner que a pessoa faz numa criança para conseguir ver que os cílios é bonito é melhor ficar calado, nem elogiava. E falando de criança feia, eu tenho três meninos. E eu queria fazer um protesto aqui hoje em favor do filho do Meio. Porque o filho do Meio sofre demais. ele sofre muito. Sabe quem se identificar que não sofre? O filho do Meio sofre muito. Por quê? Pelo nome. O filho mais novo é o caçula. O filho mais velho é o primogênito. E o filho do Meio? É o filho do Meio. O filho do Meio sofre pra caramba. Por quê? O filho mais velho ganha roupa porque tá crescendo. O filho mais velho. O filho mais novo ganha roupa porque é pequenininho, bonitinho. E o do Meio? O do Meio é uma ponte. Que recebe a roupa velha do mais velho com a obrigação de cuidar bem que tem que passar pro menor. É sacanagem isso, né? Meus filhos vão me ensinando algumas coisas. Por exemplo, meus filhos me ensinaram que música infantil pra fim de pobre tem que ser adaptada. Não dá pra cantar do mesmo jeito. Aquela musiquinha é janela, janelinha, bota a campainha. Tindô, tindô, tindô. Não é pro filho do pobre. Vai cantar. Eu cantar pros meus meninos assim. Janela, janelinha, bota... Oi, de casa! Entendeu? O negócio funciona melhor, entendeu? É real. E o segredo, o que eu gosto de filho, esse negócio da pandemia, de viver com eles dentro de casa nessa pandemia, é que a gente tem que aprender a comunicar bem. Entendeu? Porque senão a gente se matava lá dentro. Não que minha mulher já não precise. Minha mulher é as na comunicação, né? Eu vou buscar meus filhos na escola de carro e minha mulher achar ruim. Porque você vai buscar seus filhos na escola de carro? Pelo amor de Deus, tia! Por que você vai buscar esse menino de carro? Só porque eu tenho carro. Se eu não tivesse, eu ia perto. E aí ela fala, três quarteirão e um morrinho precisa de carro. Que preguiça! Aí um dia eu esqueci de buscar e ela teve que ir. Quando eu cheguei, ela tava brava em casa. É um absurdo. Tem que parar minhas coisas tudo aqui pra sair, pra buscar o menino. E o nosso combinado, tive que andar esses três quarteirão enorme, aquele morro gigantesco. Quando ela vai buscar, a escola migra pro Everest. É impressionante essa capacidade dela, né? E o tal do comunicado, porque às vezes a gente fala umas verdades que assustam. A gente tem que ter um bom senso também. Meu filho Cajente chegou esses dias em casa... Chegou, vai pegar, vocês vão chamar de Cajente agora. Chegou em casa da escola e falou, papai, hoje nós estudamos relações desarmônicas entre os animais. Eu falei, irmão, você não precisa. Você tem seus irmãos aí. Ele não gostou! Ele achou ruim! Eu acho que quando a gente é mais franca assim, passa a mensagem mais objetiva, é melhor. Esses dias eu fui viajar, peguei uma estrada BR e a placa é 60 km por hora. Não era isso que tinha que ter lá. Tinha que ter 60 buracos por quilômetro. Porque não dá pra chegar 60 km por hora. Essa eu tiro. Essa não foi das melhores. Nem tudo entra, né? Uma outra coisa que eu queria falar é... Tá muito difícil a cruzeirense. Eu sou cruzeirense. Tá muito difícil a cruzeirense. É só um comentário, né? Porque pra ser feliz com o futebol, hoje a gente tá procurando qualquer alegria. Né? Esses dias o filhinho de um amigo meu, o amigo atleticano doente, o filhinho dele, 5 anos, coisinha fofa, atleticanozinho, tá? Chegou perto de mim e perguntou, Ô, 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 Tico, como é que é o nome do Hulk? Aí eu olhei pra ele e falei, Bruce Banner. E foi uma alegria e mora pra casa. Pensando que no próximo jogo do Atlético ele vai estar lá, vai, velho, vai. Olha como é que a situação tá ruim. Eu tive que enganar uma criança de 5 anos pra ficar feliz. Olha que é comigo, é isso, bicho. Não dá, é muito doido, né? E alguns pensamentos que eu só queria deixar aqui, já finalizando a minha parte aqui. É... O pessoal hoje tá em luta pela liberdade de ir e vir. A gente tem que lutar pela nossa liberdade de ir e vir. Então eu queria que a gente fizesse um protesto abaixo da ditadura do semáforo. Tem que acabar com esse negócio que manda a gente parar. Não dá, não dá. Outra coisa é não confie 100% em ninguém. Eu não confio 100% em ninguém. Por quê? Porque um dia eu achei que era só um peitinho e me caguei todo. Se eu não confio no meu toba, como é que eu copiar meu bem? Não tem jeito. E a última coisa super rápida. Esse é o mês da consciência negra e o mês da prevenção do exame de próstata. Eu adoro a comunicação clara. Porque é isso que os pretos querem. Que todo mundo tome no toba igualmente. Não é só, gente. Muito obrigado, Zé. Aplausos. 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 Aplausos.